Pecuária em Foco Sempre à frente quando se diz em pecuária de alto nível. A Casa Branca Agropastoril trabalha incansavelmente com um único objetivo. Produzir genética provada, tanto no Angus, Brahman e Cimental. E assim oferecer aos criadores exemplares que garantam o aumento de produtividade e qualidade de carne. São inúmeros anos avaliando rigorosamente os animais. A prova de desempenho intra-rebanho está na sua décima edição. E sempre agregando novas tecnologias para a maior eficácia das avaliações. Aprimorando a melhor genética internacional das raças. E promovendo um rebanho único à pecuária brasileira. É uma parceria que existe entre a Casa Branca e a Universidade Federal de Lavras. Onde o nosso objetivo é avaliar os touros numa idade jovem. E todos eles ficam nas mesmas condições ambientais. Para quê? Para que os melhores nos seus desempenhos, para diversas características de importância econômica. E isso representa os melhores geneticamente. Nós trabalhamos com quatro grupos de características. O primeiro grupo é relacionado ao desempenho. Então seria o ganho em peso e o peso do animal no final da prova. O segundo grupo para a raça cimental e a raça angus. Seriam as características relacionadas à adaptabilidade. Então são características de frequência respiratória. Temperatura do pelame. Temperatura retal. E comprimento médio dos pelos. Depois tem um terceiro grupo que são as características morfológicas. Que são dadas por avaliações visuais. Para estrutura, precocidade, reprodutora, prumos. Porque eles são reprodutores. E depois tem um outro grupo relacionado à carcaça. A ultrassonografia de carcaça. Nós iniciamos agora a avaliação do consumo alimentar residual. Que é uma das medidas relacionadas à eficiência alimentar. Então é de grande importância que a gente identifique tanto machos quanto fêmeas. Que consomem menos do que na verdade o esperado. E principalmente tem uma carcaça de qualidade. Por isso que a gente atrela isso. Por exemplo a deposição de gordura. Isso é muito importante para o produtor. A Casa Branca Agropastoril é um trabalho diferenciado. Onde a preocupação é com a melhoria do produto final. O que nós fizemos aqui? Nós tentamos identificar os animais. De onde recebemos então as diferenças peranoprogene. Para essas características de composição corporal. Seria a área de olho de lombo. Tem uma alta relação com a musculatura do animal. E o rendimento dos cortes comerciais. A espessura de gordura. Grau de acabamento. Muito importante para a qualidade da carne. Após os animais. Dessa carne da carcaça após o abate. E também da gordura intramuscular. Que é uma característica altamente associada com a maciez da carne. E a palatabilidade dessa carne. Já identificamos alguns animais de alta qualidade. Animais bem superiores à média das raças que são criadas aqui. E também a partir dessa avaliação. Dessa progene. Nós podemos rastrear os pais desses animais. Quem tem qualidade de carne. Os animais que apresentam essa característica de qualidade de carne. As características todas de composição corporal. Essa área de olho de lombo. Espeçura de gordura. E gordura intramuscular. Elas são de média alta estabilidade. Então. Se nós encontramos esses animais. Fizemos um acasalamento direcionado. Para que a gente tenha essa característica. Isso é repassado para os seus filhos. E isso faz com que eu tenha um ganho genético rápido por geração. A gente vem sempre realizando alguns levantamentos desses dados. E o que a gente vem observando. Nós conseguimos identificar, por exemplo, reprodutores, touros. Que vêm deixando filhos muito bem classificados nessas provas. Então a gente consegue comprovar com isso. Que essa genética boa está sendo transmitida para os seus filhos. A Casa Branca vem. Nós começamos lá em 2012. Vem avaliando. Então é uma empresa que foca o seu trabalho. Buscando identificar reprodutores. Que seja macho. E agora vamos trabalhar também bem pesado em fêmea. Para esses grupos de características de importância econômica. Com certeza só vem a contribuir. Para o rebanho nacional e até internacional. Onde chega essa genética dele. E a seleção se prepara para o seu mais importante remate anual. O leilão Primavera Casa Branca. Chega a sua sexta edição. Com 150 lotes. De fêmeas e machos. Das três raças. Exemplares da ponta de todo esse trabalho. Dentro dos objetivos de seleção desse comprador. Ele vai ter na oferta da Casa Branca. Diferentes animais. Com diferentes composições. E então. E com alta qualidade. E animais testados e provados. Parece até todo ano a gente fala a mesma coisa. Mas esse ano os animais estão ainda melhores. A gente está se empenhando mais ainda. Porque é um formato novo. Fazer nosso leilão anual. Sendo virtual. É uma diferença para a gente muito grande. Isso fez a gente ainda querer fazer. A seleção dos animais cada vez melhor. E aí eu queria aproveitar e convidar todos. Para acompanhar o nosso sexto leilão Primavera Casa Branca. Começa às 10 horas da manhã. Dia 5 de setembro. Pelo Canal Rural. Este é com certeza um trabalho de excelência da nossa pecuária. E você poderá adquirir esta genética no leilão Primavera Casa Branca. 5 de setembro. A partir das 10 horas da manhã. É um sábado. E a transmissão é aqui pelo Canal Rural. Pecuária em Foco.